Agora Rapaz, tu só tem graça apanhando Eu não vejo graça em tu Tu só tem graça Que legal, rapaz Olha Olha o bicho que balança Só com o dedo Ei, como é que dói no dedo se eu bati Falei a bolo Isso é conversa dele, rapaz Vai Bora, Raimundo Vai E a rocha, a rocha vai no raro roda Vai E a rocha, a rocha vai no raro roda Raimundo Raimundo